Música Olá, é hora de saber muito sobre a Universidade. Projeto sobre irrigação, garante prêmio para a FSM na Expo Inter. Cidade e cultura gera polêmica. Três eventos movimentam o departamento de letras. E como levar o ensino da ciência para as crianças? O Eureka, que você já vai conhecer, explica. Música Na noite de ontem, a FSM recebeu o prêmio Futuro da Terra na Expo Inter 2014. A Universidade foi premiada na categoria Tecnologia e Pesquisa pelo projeto Clube da Irrigação. O objetivo do clube é oferecer aos produtores rurais ferramentas para aumentar a eficiência no campo com sustentabilidade. No domingo, dia 31 de agosto, o reitor Paulo Burro esteve entre as 24 personalidades que destacaram no setor agropecuário em atividades relacionadas ao meio rural do Rio Grande do Sul em 2014. Ele recebeu o troféu Senar, o Sul. A Expo Inter este ano acontece em esteio desde 30 de agosto e vai até o dia 7 desse mês. Santa Maria é conhecida como a cidade de cultura há muito tempo, entretanto, há quem questione esse status. Alguns grupos autônomos que buscam desenvolver iniciativas culturais demonstram descontentamento. Isso porque os projetos não recebem o apoio ou o incentivo que precisam. O Espaço Cultural Victório Facim é palco para ensaios e peças de teatro há mais de 20 anos. Atualmente é administrado por dois grandes grupos de teatro de Santa Maria. Um deles é o Teatro Por Que Não? O Teatro Por Que Não é um grupo de teatro aqui da cidade que surgiu na universidade em 2010. Então, nós éramos alunos do curso de artes cênicas da UFSM. E, enfim, dentro de alguns trabalhos que a gente vinha desenvolvendo dentro da universidade, a gente resolveu formar esse grupo. Então, a gente se formou e saiu da universidade e continuou com o grupo desde então. Então, hoje a gente divide a nossa sede com o TUI, o Teatro Universitário Independente, que é esse lugar aqui, o Espaço Cultural Victório Facim, que é um teatro onde a gente apresenta nossos espetáculos, ensaia e também tem curso de teatro, enfim, diversas atividades variadas. Para reformar o local, os grupos de teatro usaram o financiamento coletivo, uma modalidade de arrecadação de recursos realizada com ações pela internet. A gente trabalha e gera os próprios recursos dentro do nosso trabalho para dar continuidade a isso. O poder público, dentro disso, não tem nenhum apoio direto, porque esse é um espaço privado, mas também não tem nenhum outro tipo de incentivo que venha do governo, geralmente na parte de editais, quando a gente inscreve, essa é uma possibilidade do dinheiro público aqui. E o espaço cultural vive, na verdade, dos nossos recursos, do financiamento dos grupos que trabalham aqui e das atividades do próprio espaço que gera a renda para manter ele. O talento dos artistas contribui para manter viva a cultura na cidade, mas também é preciso o apoio do poder público. Uma cidade que produz artistas e que recebe muitos artistas também. E isso está latente nesses coletivos, nesses grupos, enquanto indivíduos também, muitas vezes, culturamente, essa atividade independente. E isso faz, eu acho, da cidade um grande potencial artístico, mas que tem muitos percalços no caminho com relação às políticas públicas, com relação aos incentivos fiscais e tudo mais, para que esses grupos consigam efetivar, como o Felipe fala, o seu trabalho, efetivar, construir solidamente um trabalho dentro de Santa Maria. A perspectiva para a cultura, por parte dos artistas, é muito boa e por parte do poder público, em geral, eu acho que, enquanto abertura para diálogos, ela está sendo positiva a partir do momento em que a gente vem pressionando para isso. Então, acredito que esse respaldo deles vai se tornar mais forte nos próximos anos, muito em função dessa pressão e organização que a classe como um todo está tendo. Mas o momento é muito bom, e isso falando do ponto de vista de produção, do ponto de vista de organização e do ponto de vista artístico. No mês passado, causou polêmica a decisão da Prefeitura Municipal de cobrar uma taxa para intervenções artísticas em lugares públicos. Mas será que essa taxa limita as expressões artísticas? E o que os estudantes da UFSM pensam sobre o assunto? Os espaços públicos estão aí para ser ocupados, e a gente sabe que muitos artistas independentes vão só pelo amor à camisa, fazer muitas vezes os seus trabalhos, apresentar para difundir a cultura. E aí a gente tem os nossos representantes do povo dizendo não, vocês até podem fazer, mas eu acho bem complicado, sabe? Eu acho que limita bastante, eu acho que muitas pessoas acabam deixando de mostrar o seu trabalho em função disso. Eu acho que como é um espaço público, e o pessoal precisa de arte hoje em dia, em todos os lugares, eu acho que ele é uma taxa errada, porque a divulgação se perde muito da produção artística local da cidade. Ela acaba limitando, porque não são todos os grupos e todos os artistas que têm esse dinheiro para pagar, né? Até porque ela acaba limitando para alguns segmentos da sociedade de Santa Maria começarem a produzir a arte na cidade. E é muito contraditório à medida que são espaços públicos, né? E aí tu vai cobrar para o uso de um espaço público? Não tem muita lógica nisso. E eu acho que é um absurdo, realmente, porque, como a Dulce falou, não são todos os grupos que podem pagar um preço para estar ocupando um espaço que é seu para estar ali apresentando, fazendo o uso que quiser. É lamentável. Na última semana ocorreu, inclusive, o encontro entre a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, a Secretaria Municipal da Cultura e a Artista da Cidade. A reunião foi na Câmara de Vereadores e serviu para debater e esclarecer essa situação cultural do município. O novo encontro já está previsto para organizar as perspectivas para a cultura em Santa Maria. Na quinta-feira passada, a ONG Infância Oficializou a criação de mais um projeto social, o Eureka. O objetivo é levar, de forma simples, o ensino de ciências para as crianças. O projeto vai ser desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio do Canto, que fica em Camombi. A ONG trabalha com crianças e adolescentes de Santa Maria desde 2007. Para os interessados, o Eureka vai recrutar voluntários no processo seletivo no dia 13 de setembro. Será às três horas da tarde no auditório da antiga reitoria. E mais informações você encontra no site da ONG ou na página do Facebook. Vamos ao intervalo e na volta falamos sobre os três eventos que o Departamento de Letras organiza simultaneamente de hoje até quinta-feira. É isso aí, estamos de volta. E começaram hoje três eventos simultaneamente na UFSM. A terceira jornada de multiletramentos, a quinta jornada de popularização da ciência e o segundo encontro de produção textual. A proposta é discutir a linguagem da vida social em diferentes práticas e conceitos. Os três eventos têm o objetivo de promover a cultura acadêmica e escolar por meio de discussões sobre práticas de ensino e aprendizagem da linguagem em vários aspectos. No primeiro dia de atividades, o auditório do prédio 67 ficou lotado de professores, alunos de graduação e pós-graduação das áreas de letras, educação e interessados em discutir linguagem. Além das palestras, o evento vai contar com mesas redondas, apresentações de trabalhos, minicursos e oficinas. Durante três dias, cerca de 200 participantes e 10 convidados de universidades nacionais e internacionais vão discutir diferentes contextos e práticas da linguagem na vida social. E o que esses eventos têm em comum, que possibilitam a gente congregar, é essa ideia da responsabilidade social que nós temos em tudo que envolve a linguagem. De tentar divulgar a importância da linguagem, o papel que ela tem na vida das pessoas, considerando que a linguagem perpassa todas as áreas e é por meio da linguagem que a gente atua no mundo e se constitui no mundo. Entre as palestras que aconteceram no primeiro dia, este professor da Universidade de Michigan trouxe a discussão sobre a pouca tradução das pesquisas para o inglês. Uma das palestras apresentou o projeto de pesquisa, iniciativas de leitura e escrita no ensino superior da Universidade Estadual de Londrina. Uma vez disseminados os resultados, nós, pesquisadores e pertencentes a diferentes grupos de pesquisa, podemos articular em eventos como esse, grandes grupos de trabalho para podermos, acho que, compor aí uma agenda de pesquisa e de trabalho que possa ser colaborativa. E aí, rediscutirmos currículos, a possibilidade de centros de escrita, como é o Labler. O Labler é um grande centro de escrita reconhecido nacionalmente. Para os professores, o evento é mais um incentivo na hora de aplicar o conteúdo em sala de aula. A gente sempre volta mais animada, querendo fazer tudo do melhor e motivando os alunos para a leitura, para a escrita. Os eventos são organizados em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pelo grupo de pesquisa Linguagem como Prática Social e Ateliê de Textos e Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação da UFSM. É isso aí, né? Então, está certo. As atividades seguem até quinta-feira. No último sábado, dia 30 de agosto, a UAB, Universidade Aberto Brasil, através do Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, realizou a segunda edição da Calourada para recepcionar os estudantes da educação à distância. A visita dos novos estudantes à Universidade proporcionou a integração e o acolhimento de quem agora faz parte da UFSM. Foi a oportunidade para conversas e apresentações da instituição. Teve também show de alunos após o almoço no restaurante universitário. O evento marcou as boas-vindas dos estudantes dos cursos de Letras Português e Física na modalidade EAD. É isso aí, né? Bom, quem se interessa em ajudar na pesquisa acadêmica, tem a oportunidade de fazer isso com o projeto Pegada Hídrica. O projeto analisa o uso da água pela comunidade universitária. O objetivo é conscientizar sobre a gestão dos recursos e contribuir para a sua preservação. Bom, alunos, docentes, técnicos administrativos da UFSM podem participar. O questionário a que você deve responder está disponível no site da Universidade. Terça-feira tem Pelo Mundo, na TV Campus. O entrevistado de hoje é Redley Lemos, formando de Engenharia e de Produção na UFSM, que conheceu a diversa Índia. As pessoas que viajam têm muitas histórias, né? Então, a questão do casamento é outra história. Eu estava indo no shopping com duas meninas de Ilhas Maurícios. Aí a gente ia no cinema e a gente passou e uma delas falou, ó, um casamento indiano. Eu falei, nossa, o casamento indiano é bem tradicional, tem todo aquele glamour que todo mundo fala. Será que a gente não pode entrar? E as meninas que estavam junto comigo, elas falavam o Indy, o Marate, não o Indy, o Marate. Porque a família delas era lá da Indy e tal. E elas pediram para a gente entrar. E a gente foi muito bem recepcionado no casamento. Falaram com o noivo que tinha duas meninas de Ilhas Maurícios, um menino do Brasil, que tinha ido para ver o casamento. Ele saiu do palco, lá onde estava acontecendo a cerimônia. Ele veio e, tipo, agradeceu que a gente estava no casamento dele. E falou que a gente sentisse a vontade no casamento dele. Se quisesse um chai, comida, que a gente ficasse à vontade. O Pelo Mundo vai ao ar toda terça-feira, às nove e meia da noite. Hoje ficamos por aqui. Obrigado para a sua audiência. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri